Tudo bom, pessoal? Hoje eu convidei a Leila, que mora em Nova Iorque, já tem bastante tempo. Quero apresentá-la pra vocês. Ela também tem um canal no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês acompanharem, vocês vão ver que ela fala muito sobre a vida em Nova Iorque. E é esse o tema desse vídeo. Leila, se apresenta um pouquinho pra eles, conta um pouquinho da sua história. Você que morou no Japão, você que tem aí uma grande experiência em morar fora do Brasil, se apresenta um pouquinho pra eles e depois vamos falar sobre essa questão de morar em grandes cidades. Ok. Primeiramente, muito obrigada ao Daniel por esse convite, né? É um prazer estar no canal aqui do Daniel para uma entrevista. E assim, eu sou de São Paulo, eu sou da cidade de Suzano, São Paulo, né? Eu saí do Brasil quando eu tinha 18 anos de idade, né? Eu fui morar em Tóquio, no Japão, eu fui fazer um curso de cabeleireiro. Eu não trabalho mais com isso, mas eu fui pra isso, né? Fui fazer o curso lá, eu morei de 2012 até 2016, né? Metade de 2016. E aí, metade de 2016, em julho, né? Eu vim para os Estados Unidos, mas primeiramente eu vim pra Carolina do Sul, em Colômbia, South Carolina, né? E aí eu morei lá por um ano e depois eu vim para Nova Iorque, certo? Bom, eu vim para os Estados Unidos, na verdade, porque o meu ex-marido, ele é americano, e aí ele tinha que voltar para cá, eu conheci ele no Japão, né? E aí eu vim para cá, não deu certo, nós não estamos mais juntos, né? Mas eu vivo aqui, certo? E assim, com a experiência que eu tenho morando no Brasil, depois eu morei no Japão, que é um país de primeiro mundo, super seguro, limpo. E aí depois eu vim para os Estados Unidos, que assim, é diferente, né? E aí eu morava primeiro no... não é interior, mas assim, numa cidade mais pacata, né? Na Carolina do Sul. Depois vir para Nova Iorque, que é uma cidade grande e tal, é realmente bem diferente, né? Bem diferente essas experiências. E eu acabo sempre comparando, né? Os lugares que eu morava, as cidades que os países que eu já morei. E assim, eu gosto de compartilhar minhas experiências, né? Falar como é que é, como é que não é, mostrar a realidade, né? Para as pessoas. E espero que nesse vídeo eu possa contar, né? Um pouco de como é que é, como é que não é, né? É isso aí. Vamos começar então do começo, porque aí tem muita informação para a gente trocar. Você falou que você é de Suzano. Conheço bem Suzano, ali perto de Mugi das Cruzes. Isso! Cresci ali em Mugi das Cruzes. Sempre morei em São Paulo. Meus pais tinham uma fazenda ali em Mugi das Cruzes. Então eu conheço bem a minha cozinha. Ah, que legal! Estava sempre em Suzano ali. Tenho muitos amigos que estão até hoje em Suzano. Muito bacana. Mas você sair de Suzano e ir para Tóquio é bem diferente. Bom, não no convívio, porque tem muito oriental em Suzano. Sim. Mas em Tóquio é uma metrópole, né? Eu diria uma megalópole. Ou seja, qual foi a primeira sensação que você teve nessa impressão? Como é que foi? Bom, a minha família, né? Minha descendência é japonesa, né? Então a questão da língua, da escrita, da cultura, né? Eu não tive problema. Porém, é aquilo, né? Você vai... Você já falava antes de sair do Brasil. Sim, sim, sim. Mas assim, você vai imaginando uma coisa, só que você chega e é outra, né? Eu acredito que, assim, qualquer país ou qualquer lugar, né? Que você fosse mudar, você tem um susto, né? É porque você imagina que é uma coisa, mas você chega lá e é meio diferente, né? E, assim, eu fui morar em Tóquio e eu imaginava uma coisa e era outra. Justamente porque era uma cidade muito grande. Em que sentido? Muita gente, muito movimento. Tóquio imagina assim. Eu não conheço Tóquio, tá? Eu conheço Japão, mas eu não conheço Tóquio. Eu imagino que Tóquio seja muito parecido com São Paulo, porém mais aglomerado. Porque o espaço físico, ele é menor, né? Sim. Qual que foi essa tua sensação de chegar numa cidade com esse perfil? Então, é que, assim, os japoneses são muito educados, são muito organizados, são muito limpos. Porém, o que me deixou um pouco chateada foi que, logo quando eu cheguei, eu ficava perdida nos metrôs, né? Porque no metrô tem 40 plataformas, muita gente passando e tal. Eu não sabia pra onde ir, né? E aí eu fui pedir ajuda, eu fui parar alguém pra perguntar se alguém poderia me ajudar, me dar informação. Tipo, ah, eu quero ir nesse lugar, onde que eu vou, né? E aí, tipo, várias pessoas me ignoraram, né? Tipo, todo mundo tá na correria, não tem tempo e tal. E Nova York é a mesma coisa, infelizmente, né? Mas eu, com 18 anos de idade, não sabia dessas coisas, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso e na minha cabeça, assim... Não, os japoneses são realmente educados e respeitosos e tal. Porém, essa parte de você pedir informação num lugar muito movimentado, assim, é a mesma coisa que em Nova York, né? Não é todo mundo que vai pegar, vai parar, vai te ajudar, vai falar com você, né? Então, isso daí me deixou um pouco... um pouco não, bastante chateada, desde o início, né? Tava acostumada. E... A cultura brasileira, né? De muitas vezes... Sim. ...dá um amparo, dá um acolhimento e aí, principalmente em grandes cidades, grandes metrópoles de países desenvolvidos, você não tem isso. Isso, isso, isso. Assim, no Japão, obviamente, se eu vou no... como é que se diz? No quiosque de informações, pedir ajuda, eles vão me orientar, vai falar, vai aqui, vai, faz isso, faz isso. Mas, assim, e principalmente quem é do Brasil, né? Tá acostumado com o povo, assim, mais caloroso, né? Simpático. Então, isso foi um... o primeiro, assim, o... como é que se diz? Um susto que eu tive e eu fiquei, assim, pensando, né? Que não era bem aquilo que eu imaginava. E você ficou lá quatro anos, né? Sim, sim, sim. Legal. Aí você veio pros Estados Unidos, chegou em South Carolina. Qual cidade lá que você ficou? A capital de South Carolina, Colômbia. Colômbia, tá. Legal. Eu conheço bem Middle Beach, mas... Hum... Aí você foi pra lá. Colômbia nem chega aos pés de Tóquio, né? Em tamanho, movimentação e tudo mais. Então, quer dizer, você já voltou, já chegou num outro lugar onde você tinha aí um... não aquela movimentação toda, mas o povo em South Carolina também não é muito acolhedor, né? Eles são bem isolados ali. Eu tenho alguns amigos ali, eu tenho bastante gente que eu conheço. É cada um muito na sua. O que você achou dessa... de South Carolina? Então, quando eu cheguei em South Carolina, eu não conhecia ninguém, né? Além do meu ex-marido. Porém, eu fiz amizade com os brasileiros, né? Que moravam lá. E assim, e os brasileiros que moravam lá foram super simpáticos comigo. Eles faziam, sei lá, churrasco, faziam as coisas, né? Aí sempre me chamavam. Então, nessa questão de fazer amizade, essas coisas, eu não senti que... como é que eu posso dizer? Que eu me senti, assim, isolada ou sei lá, que eles não... como é que eu posso dizer? Que não se misturavam. Porém, esses são os brasileiros que eu conheci, né? Não eram os americanos. Os americanos, sim. E eu senti que realmente são muito mais reservados. Que é diferente, né? É diferente, assim, o relacionamento que eles têm, tipo, a amizade que eles têm é totalmente diferente. Os amigos do... Os próprios americanos? Não, por exemplo, assim, os amigos do meu ex-marido lá. Americano? O relacionamento, assim, a amizade que eles têm é totalmente diferente, sabe? Então, é... eu achava estranho, né? Eu acho até hoje, né? Esses meus amigos de lá, eles são todos americanos. Na verdade, um é um e os outros são americanos. Eles são muito na dele. Mas muito na deles mesmo, assim. Se você não mandar uma mensagem dando um oi, eles também não mandam. Se você fala, olha, eu tô em South Carolina, eu vou passar por aqui. Eles, ah, legal, que bom. Não é que nem o brasileiro. Oh, que bom que você tá vindo. Vamos fazer um churrasco. Vamos marcar aqui em casa. Vamos se encontrar. Não é muito disso, né? Então, eles são... Sim, exatamente. Eles são muito na deles. Se você falar, vamos fazer alguma coisa, eles vão. Mas eles... Eu não vejo muito essa iniciativa deles, como eu vejo muito no brasileiro, né? De chamar toda hora pra... Ah, você tá vindo pra cá? Para, fica em casa. Tem pra cá. Pega um negócio aqui. Vamos fazer um churrasco. Vamos tomar um negócio junto. Eu não vejo muito isso, esse calor, né? No seu aspecto com o povo de lá. Mas gosto bastante, sabe, Carolina? Aí você foi pra Nova York. Aí é onde a gente chega aqui no ponto da entrevista. Chegamos em Nova York. Começa a contar como foi a sua chegada. Vamos lá. Bom, então, eu tava morando na Carolina do Sul e aí, infelizmente, né? Se a gente muda de cidade, acaba comparando, né? Tipo, ah, mas onde eu morava tinha isso, tinha aquilo. Agora não tá atento. Tô sentindo falta disso e tal, tal. E eu morando na Carolina do Sul e eu sentia falta de morar na cidade grande, entendeu? E era muito pacato, entendeu? Não é que é ruim, mas eu sinto falta também de morar lá na Carolina do Sul. Mas também, quando eu morava lá, sentia falta de ter mais, assim, sabe? Disponibilidade de acesso às coisas. Sim. E questão de trabalho também. A oportunidade de trabalho também acaba sendo diferente, né? Menor. E aí eu vim pra Nova York. Eu também não conhecia ninguém aqui. Não conhecia ninguém. Comecei do zero, né? E aí eu, logo de cara, comecei a ver alguns problemas, né? Tipo, o povo ser meio rude, sabe? Não ser tão, assim, amigável, né? Tudo na correria e tal. Às vezes você vai no mercado, sei lá, você vai na hora de pagar, né? Eles não falam nem bom dia, boa tarde, tudo bom, né? Tipo, é como se eles estivessem fazendo um favor pra você de estar trabalhando lá, sabe? E aí foi um choque meio, assim... Eu me assustei um pouco com isso também, sabe? Porque em Tóquio, apesar de ser uma cidade grande, quando eles estão trabalhando, eles são super profissionais e são super educados. Então, não vai existir isso de que enquanto eles estão trabalhando, estão atendendo clientes, eles serem assim rude. Isso não existe no Japão, né? Mas aqui em Nova York existe. Tipo, eles não estão nem aí, entendeu? Não vou... Muita gente, né? Não todos, mas muita gente não é simpático com você. Se você liga pra pedir alguma informação, sei lá, eles são super grossos, né? E aí essas coisas, né? E aí eu acabei achando um pouco assim... Eu já estranhei um pouco, sabe? Mas vou te dizer que não é igual hoje. Hoje está pior, sabe? A educação do japonês, ela é difícil até você comparar com outro país, né? Porque o japonês é muito educado. Ele é muito servil no bom sentido da palavra, né? Ele quer ser gentil, ele quer ser educado, ele quer atender, ele quer... O japonês fala baixo, né? Se você ver um japonês gritando, vai baixar o espírito do ninja ali, ele realmente é boa. Porque é muito difícil. Eu tenho dois vizinhos meus que são japoneses. Você não escuta barulho, você não ouve nada. Na minha rua, você passa os americanos, eles nem olham pra você. Os japoneses, se você estiver sentado na calçada, mexendo na grama, ele dá oi, ele te cumprimenta. Então, assim, você vê que realmente, culturalmente, essa questão da educação do japonês, ela é diferenciada. Ela realmente é muito legal nesse sentido. Muito na deles, muito tranquilo, mas são super educados. E aí, beleza. Você chegou nos Estados Unidos, foi pra South Carolina, chegou em Nova York, sentiu esse baque. Nós estamos falando em 2016. E quando eu vim pra Nova York, foi 2017. Julho de 2017. Em 2017, nós tínhamos ainda aí uma situação um pouco diferente em Nova York. Porque a gente tava, era Nova York e Nova York, né? Não tinha essa história de pandemia, não tinha desemprego, não tinha um monte de... Tava normal, normal. É normal. Era Nova York loucura normal, né? Sim. E aí veio essa questão da pandemia, pouco antes começou a ter desemprego, depois veio a questão oficial mesmo da pandemia. O que aconteceu com Nova York? Bom, 2019, né? Foi em 2019, né? Não. É, né? No dezembro de 2019, 2020, em janeiro, que começou mesmo, né? E é engraçado porque em janeiro eu estava no Japão, a trabalho. E aí, quando começou toda essa loucura de coronavírus, quando eu estava aqui, todo mundo tava... Nem sabia o que ia acontecer, né? Todo mundo tava assim, ah, mas você vai pro Japão, pra Ásia, é... Lá tá tendo casos de coronavírus, toma cuidado, não sei o quê. E aí, só que eu fui a trabalho, né? Eu fui. Só que na Ásia, todo mundo usa máscara. Isso é normal, não é uma coisa nova, né? Então, todo mundo tá usando máscara. Não, 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 não. Então, volta. Volta que essa informação eu não sabia, essa informação era legal. Na Ásia é normal as pessoas usarem máscara, independentemente do coronavírus. Sim. No Japão, todo mundo... Assim, no Japão, na Ásia, né? Todo mundo usa máscara, principalmente no inverno. Se a pessoa tá gripada ou tá achando que vai pegar uma gripe e tal, usar máscara é super normal, super normal. Legal. Não sabia. E aí, e aí eu fui, certo? Eu fui pro Japão e aí tava... Então, a pessoa tava usando máscara, mas isso também é meio normal, né? E tá, tudo normal, tava tendo um caso ou outro, né? Mas tinha menos turista do que o normal, certo? E aí tá, aí eu vou, eu fiquei um mês, mais ou menos, eu acho que foi 20 dias, um mês. Aí eu voltei pra cá, pra Nova York, né? E aí começou a ter vários casos de coronavírus, coronavírus e tal. E aí, aqui em Nova York, estavam tendo rumores, boatos, de que ia ter o lockdown, né? Mas até então era só rumores, ninguém sabia se era verdade, se era mentira, como é que ia ser. E aí tinha rumores de que ia fechar tudo, não ia poder sair da cidade, não sei o quê, ia fechar tudo e tal. E aí depois aconteceu o lockdown, só que não era assim. Lá pra março, mais ou menos. Aí fechou o comércio, teve toque de recolher, né? Essas coisas, né? E aí ia no mercado, tinha restrição do que você poderia, tipo, a quantidade que você poderia comprar. Por exemplo, um fardo de água seria limitado pra uma família poderia comprar só um, entendeu? Porque senão todo mundo ia acabar comprando de monte. E eu cheguei a ficar duas horas na cidade do mercado pra poder entrar, sabe? Porque tava todo mundo na loucura, indo no mercado, no mercado, não podia entrar muita gente, sabe? Foi uma loucura, né? E aí começou isso e... E assim, eu comecei a perceber que muita gente tava saindo da cidade. Muita gente começou a ir embora da cidade, né? Embora mudando ou embora temporariamente? Olha, eu acho que ir embora mesmo, de mudar pra outra cidade, viu? Inclusive, o meu vizinho, o que morava aí embaixo, né? Do apartamento aqui, eles também, no comecinho da pandemia, sumiram, foram embora. Se mudaram de vez, né? E não só eles, tipo, eu via caminhões de mudança na cidade toda. Na cidade toda. Fazendo mudança mesmo, o pessoal indo embora, indo embora, indo embora. E tanto que, se você ver os números, né? Agora, tem muitos apartamentos vagos e muitos prédios comerciais, né? Office buildings, tudo vago, tudo vago, tudo vago. Porque todo mundo foi embora, foi embora, foi embora. E aí, descreve um pouco mais sobre a questão da cidade, num sentido de homeless. Porque assim, eu vi muitas cidades. Eu vi Miami, né? O número de homeless em Miami foi um negócio absurdo. Você vê todo lugar. Houston, a mesma coisa. Eu tava falando pra você. Você passa, na hora que você tá entrando em downtown, tem muitas pontes, Houston, né? Porque muitas vias aéreas, né? Aéreas não, é? Elevadas, né? Embaixo dessas pontes, você vê muita gente, muito homeless mesmo, morando naquelas cabanas de acampamento e com famílias, crianças. E você vê ali que eles formam mesmo, parece condomínios. Porque tem 20 barracas ali, uma em volta da outra, uma fogueira no meio, porque eles se mantêm ali pra aquecer, né? Durante a noite, também pra cozinhar. E as crianças brincando no meio daquela... Daquele cercado ali de barracas, né? Como é que tá Nova York nesse sentido? Então, mesmo antes da pandemia, Nova York sempre teve essa questão, esse problema de homeless, né? Porém, agora tá muito pior. Tá muito pior, muito pior. Antes da pandemia, os homeless costumavam ficar mais nos metrôs, né? Também era ruim, claro. Você pegar o metrô e ter os homeless lá, você entrar no vagão, nossa, um cheiro horrível. Eles viviam, né? Nos vagões de metrô, né? Ou nas estações de metrô. E aí, também porque o metrô era 24 horas, agora ele parou de funcionar 24 horas pra ter, acho que, duas, três horas de limpeza, né? Agora vai voltar de rua, vai voltar. Aí, os homeless não estavam mais podendo ficar morando nos metrôs, certo? E aí, eles... O quê? Você não pode morar no metrô mais e aí eles estavam nas ruas, né? E aí, você via muito mais homeless na rua do que via antes, né? E eles ficam nas ruas e ficam... Não atrapalhando, como é que eu posso dizer? Ficam atacando, ficam mexendo, ficam fazendo coisas assim que incomodam, né? As pessoas, né? Que estão querendo ir pro trabalho ou fazer as coisas normais, né? Viver a vida, né? E também tem um problema que, aqui em Nova York, não tem banheiros químicos, banheiros públicos pra pessoa normal ou pra homeless. E aí, os homeless, o que eles fazem? Eles acabam fazendo aí as necessidades, né? Na rua, em público. E eu vou te dizer, durante a... Não sei, acho que uns quatro, cinco meses atrás, né? Eu vi, cara, é muito... É horrível. Imagina você tá no seu carro, sei lá, ou você tá andando na rua e você vê um homeless fazendo, né? O número um ou o número dois. Só você ir pro Carnaval de Salvador, você vai pro Carnaval de Salvador, você vai ver isso aí igualzinho. Foi uma vez na minha vida, uma vez, todo mundo falava, não, Carnaval em Salvador é a coisa mais linda do mundo, é a coisa mais legal. Para! Vai, vai lá. Vai lá ver o que as pessoas falam. A gente de todo mundo. Tá lá no meio do trio elétrico, de repente, ah, deu vontade e vai na grama ali do lado. Tá doido. A gente tá nem aí, isso é igual. Mas, enfim. Vamos lá. Falar agora da questão da violência, né? Que eu acho que é uma coisa aí que é legal a gente tocar nesse assunto. Porque as pessoas pensam, falam, não, poxa, a gente imagina, Estados Unidos não tem essa questão, não existe isso. E não é bem assim. A gente sabe que em grandes centros existe, sim, aí a questão da violência. Não igual Brasil, não dá pra comparar com Brasil, né? Nem de longe. Mas existe, sim, a questão da violência. Então, conta pra gente aí o que aconteceu. Na semana passada aí, que eu até vi um post que você colocou no seu Instagram de um homeless que foi pedir dinheiro pra você, eu acho que foi isso, e você não deu. Você tava, inclusive, gravando um vídeo, né? Quando o cara veio, fez uma mão e tentou acertar você. Conta um pouquinho. O que que aconteceu ali naquele momento? Ai, gente. Eu tava na Times Square, né? Times Square, todo mundo conhece, né? Tava lá na Times Square. Eu tava tentando gravar um vídeo, né? E aí eu tava segurando o celular assim, gravando e tal. E aí eu vi que tinha um homeless, um sem teto, né? Ele tava andando assim perto, né? Agindo meio estranho, né? E eu já olhei e fiquei, assim, tomara que ele não venha perto de mim, né? Fazer nada, né? E aí ele veio. Isso enquanto eu tava gravando o vídeo. Aí ele veio e ficou falando que queria um cigarette, que ele queria um cigarro, que ele queria um cigarro e tal. E eu ainda pedi desculpa, viu? Eu falei assim, desculpe, eu não tenho. Eu falei assim. E aí ele começou a resmungar, resmungar, lá, 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 lá. Tava bêbado, drogado, com certeza, né? Sim! Ele não tava assim, normal. Com certeza ele tava drogado, é... Bêbado eu acho que não, porque ele não tava com aquele cheiro de álcool nem nada. Ele acha que ele tava drogado, isso sim. E aí ele pegou e fez assim. Só que ele fez assim. Eu não achei que ele ia tentar me bater, entendeu? Eu achei que ele tava fazendo assim, porque ele tava, sei lá, tava doido, não sei. Ele fez assim. Manda esse vídeo pra mim, que é legal. Eu vou pôr a edição desse vídeo aqui. Manda esse vídeo, que é legal. E aí ele fez assim. Só que eu não achei que ele ia me bater, né? Aí eu olhei assim, mas eu continuei gravando. E aí ele pegou e fez assim de novo e fez assim. E graças a Deus, não acertou na minha cabeça nem nada. Mas assim, pegou assim de raspão, né? Pegou aqui assim. Foi no momento que você virou pra ver e ele pegou no cabelo aqui assim, né? Sim. E aí eu fiquei assim, tipo, eu fiquei em estado de choque. Eu falei, o quê? Tipo, o que você tá fazendo, sabe? Você tá tentando me bater? E aí, mesmo que... Mesmo depois que eu falei isso pra ele, ele continuou a, tipo, me xingar. Tipo assim, oh, next time I'm gonna hit you in the face, não sei o quê. Tipo, começou a falar assim, ah, a próxima vez eu vou aceitar a sua cara, não sei o quê. Não sei o quê. Fui esmungando, esmungando, esmungando. E eu não queria mais lidar com isso. Eu saí andando assim. E aí, na Thalys Square, tem policiais, né? Tem vários policiais que ficam lá, mas parece que é só de um peito, sabe? Por quê? Eu já tô expulado com esse tipo de coisa e já nem... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que eles vêem tanto que não faz nada, né? Mas, assim, tá, eu tento entender os dois lados, né? Tipo, eu tento entender o lado policial. Como ele não me acertou, ele não me machucou, não me bateu realmente, e que foi uma tentativa, talvez eles não possam fazer nada com ele, né? Prender ele, talvez não possa. Porém, eles podem muito bem ir pegar e ir lá e conversar com o cara, né? Tipo, dar uma dura nele. Falar, tipo, oh, você tá... Usando droga, por favor, da próxima vez. Tem pra ele entender que ele não pode fazer essas coisas, né? Mas aí não, eu conversei com o policial, aí ele falou Ah, tá bom, então vai andando pela direção contrária, não vai onde ele tá, não. Foi assim, sabe? Eu fiquei assim, tipo, hã? Eu falei, não, ele tá lá, ele tá lá. E eu fiquei insistindo. E vindo que cometeram crime, né? Afinal de contas, o criminoso tá ali. É mais fácil você mudar a sua rota do que você passar perto de um criminoso, né? Aí eu fiquei assim, tipo... Ai, gente. Aí eu fiquei chateada, né? Muito chateada. E aí eu fui pra casa. E agora eu fico pensando, assim, né? Eu tenho que deixar de fazer as coisas que eu quero ou que eu gosto, né? Tipo, eu tenho que deixar de, sei lá, sair na rua pra fazer alguma coisa sozinha, né? Eu tenho que sempre estar acompanhada. Mesmo acompanhada é perigoso, tá? Teve duas mulheres asiáticas, né? Inclusive. Porque agora tá tendo um ataque contra asiático também. Mas enfim. Daí essas duas asiáticas estavam andando, né? Perto da Times Square. E aí uma mulher... Eu não sei se ela é sem teto também, né? Homeless. Mas ela pegou um martelo e aí ficou atacando nelas, sabe? Ficou, tipo, querendo bater nelas, sabe? É muita maluquice, muita doideira. E assim, é muito fácil a gente justificar isso e falar Ah, mas é porque ela tem problemas mentais e tal. Mas assim, não tá certo isso, né? Então, porque eles têm problema mental, eles podem bater nos cidadãos? Podem fazer o que quiser? Não, né? Então, assim... Tá muito ruim a situação aqui. Porque aí eu sempre fico com medo de sair na rua, de, sei lá, de fazer alguma coisa. Porque tô com medo de algum maluco vir me bater, de me atacar, de fazer alguma coisa, sabe? E principalmente nos metrôs, né? Porque no metrô não tem uma vez que eu pego o metrô e não tem um maluco, um homeless que tá assim, vagando assim, sabe? Eles não tão nem pegando o metrô pra ir pra algum lugar. Eles pegam o metrô pra... Sei lá por que que eles pegam o metrô. Pra passar o tempo, eu acho, né? Eles vão, ficam andando e não usam máscara nem nada. E uma vez eu vi o homeless, ele tava sem máscara andando pra lá, pra cá. Ele deu um espirrão e o espirro pegou numa pessoa que tava sentada no metrô. E aí o cara ficou assim, gente, o que que eu faço, sabe? E todo mundo ficou assim, olhando assim, sabe? E aí depois o cara só mudou de vagão, né? Mas todo mundo ficou indignado com essa situação, sabe? Isso eu tenho visto, essa questão de homeless eu tenho visto muito dentro dos Estados Unidos. E hoje eu vi uma reportagem, até que foi bem curiosa, né? Porque a gente tem visto aí um número grande de ofertas de emprego dentro dos Estados Unidos. Sim. Mas a gente vê também um número grande de desempregados. E aí eu comecei a ler um pouco sobre isso e foi muito legal esse artigo que eu li. Que ele fala que muitas pessoas não estão voltando a trabalhar. Sim. Porque as creches estão fechadas. As escolas não estão ficando com crianças menores de sete anos. Eles não conseguem deixar as crianças em casa sozinhas porque é crime. E o governo tá pagando ainda os bolsas, auxílios e tudo mais. Sim. O que eles estão fazendo? Vou te falar, aqui em Nova Iorque também, eu trabalho com restaurante, né? Eu sou gerente de restaurante, né? E aí a gente conversa, né? Com as distribuidoras e tal. Eles falaram que não tem gente o suficiente pra trabalhar. Porque eles ainda estão recebendo o auxílio-desemprego. E o auxílio-desemprego tem o extra ainda, né? Que o Estado tá pagando a mais. Ou seja, pras pessoas que ganham o mínimo, o como é? O mínimo wage, né? Que ganham o valor por hora ao mínimo. Não vale a pena ele voltar pro trabalho. Exato. Eles vão ganhar mais ficando em casa, desempregado, do que voltando a trabalhar. Então, eles não estão trabalhando. Eu tive com duas pessoas que me falaram isso que eu falei que não é possível. Porque assim, se você fizer uma conta, é muito esquisito isso. Por isso que eu sou totalmente contra essas políticas de sustento, né? Porque você arrebenta a economia, arrebenta o país. Ele falou, olha, se o marido ganha dois mil dólares por mês, a esposa ganha dois mil dólares por mês, eles precisam ter dois carros pra trabalhar, né? Eles estão ganhando mais do que os dois mil dólares por mês pra ficar em casa, podem vender um dos carros, não precisa pagar a prestação deste carro, né? Não vai ter gasolina pra ter despesa, não vai ter seguro, não vai ter prestação desse carro. Ou seja, ele está enriquecendo, entre aspas, mais do que se ele estivesse efetivamente trabalhando. Sim. Entendeu? Então, isso tem desestimulado muito essa questão da retomada da economia e o retorno pro emprego. O Biden, agora, com essa política nova de redistribuição de renda que ele tá propondo, eu particularmente acho que ele vai matar as empresas se realmente isso passa. Essas pessoas vão continuar em casa por mais um ano, né? Dizendo, ah, não, eu ainda tô com medo do Covid. As pessoas não vão trabalhar, obviamente vão usar como desculpa que estão com medo de deixar as crianças na creche, as creches não vão abrir novamente. E assim vai se perpetuar essa situação onde, obviamente, vai ter aí um impacto econômico nos Estados Unidos e, com consequência, em países como o Brasil, por consequência, né? Porque o que acontece aqui vai refletir em países que diretamente dependem aí dessa questão de dólar, da economia americana e tudo mais. Triste pra caramba essa história, né? Mas, enfim. Sim, é complicado. E, principalmente, porque você pensa, não, eu tô indo trabalhar, eu tô trabalhando, né? E aí tem gente que não tá trabalhando, recebendo dinheiro à custa de quem tá trabalhando, né? De quem tá trabalhando, pagando imposto e tal. Então, é bem frustrante essa situação mesmo. Exato. É. Precisa ter um, como é que se diz, uma fiscalização, um controle melhor, né? Realmente a pessoa tá procurando trabalho? Ela realmente tá se esforçando? Realmente ela não pode voltar ao mercado de trabalho, né? Porque, realmente, tá... Emprego tem bastante, viu? Emprego tem de monte, né? E aí o pessoal não tá trabalhando. Tem um mural aqui no prédio do escritório de várias empresas que estão contratando pessoas, né? Se você pegasse esse mural no começo do ano passado e olhasse esse mural, você ia ver duas, três vagas ali anunciadas. Hoje, o mural parece aqueles murais de mercado brasileiro, sabe? Que tem postinho de lugar. Todo quanto é lugar, oferecendo vaga, ele tá lotado. Ele tá cheio, tá cheio. E não tão conseguindo. Infelizmente, não tão conseguindo porque as pessoas não estão indo trabalhar. É mais conveniente. E você vê sempre lá, assim, ajudante de não sei o quê, auxiliar de não sei o quê. É sempre cargo mais baixo, né? Sim. Essas pessoas que estão se aproveitando aí desses benefícios públicos, uma hora vai chegar a conta pra alguém pagar, né? Geralmente, quem paga a conta é justamente quem está trabalhando, que não tá recebendo esses auxílios. É meio injusto isso aí. Mas, enfim. Vem lá. Obrigado. Se não, esse vídeo fica gigantesco. Eu acho que serviu aí pra informação de muita gente como é essa vida de quem migra pra outros países. Como estão as grandes capitais. Como, às vezes, as pessoas falam, poxa, eu vou chegar numa grande capital porque vai ter muito mais oferta de emprego. Vai ter, com certeza. Salário vai ter também, porque o salário é melhor. Mas tem esse outro lado que nem sempre as pessoas estão tão preparadas pra viver ou pra conviver com ele todos os dias. E, infelizmente, né, essa situação, a parte ruim acaba se agravando em momentos como esse, né, de pandemia e tal, né? Que fica muito mais visível. E aí que tem a questão da violência, do crime, das drogas também, né? Que também existe muito aqui, né? E nesse momento a pessoa entra em depressão e começa a usar droga, né? E aí você grava mais. Mas legal. Vou deixar o canal da Leila aqui pra vocês na descrição do vídeo. Ela fala muito sobre essa vida em grandes cidades, sobre a vida dela. Ela conta bastante lá. Tem bastante debate lá dela com alguns temas que são muito legais. Dá uma olhada aqui embaixo, com certeza vocês vão gostar. Leila, obrigado. Prazer imenso ter você aqui conosco. Acho que a gente pode fazer um outro vídeo aí contando um pouco... E essa vida mesmo, dia a dia, aí em Nova York, né? Que é uma das maiores metrópoles do mundo, um dos centros financeiros do mundo. Eu acho que a gente pode contar um pouco mais como é viver em Nova York aí, essa loucura de acordar e trabalhar e bater na cama e já sair de novo. Como é que é essa história? As pessoas gostam bastante de ouvir. Eu acho que a gente pode fazer um outro aí mais pra frente. Sim, com certeza. Obrigada a eu por me convidar, né? Obrigado pela participação no vídeo, certo? E quem quiser conhecer o meu canal, o Daniel vai deixar na descrição do vídeo. E é isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Abração. Fiquem com Deus. Até mais.